Música Fala comigo, criatura divina. Hoje, terça-feira, dia 18 de outubro. O nosso tema de hoje, violência contra a mulher. Estou recebendo dois convidados. Cabo Barreiro, da Patrulha Maria da Penha, do 28º Batalhão da Polícia Militar, localizado na cidade de Volta Redonda. E junto com ele, a minha lora predileta, Sônia Garcia, nossa psicóloga de plantão. Tá bom pra você, criatura divina? Então vamos pro Ferbo? Vamos, vamos pro Ferbo. Se você quiser participar, já sabe, nós temos o nosso número, que é o 99828 7070. Tá bom? Vamos de entrevista então, criatura divina? Vamos de entrevista então. Boa tarde, Sônia Delícia. Boa tarde, Thaís. Hoje não é uma tarde agitada, né? Tá, tá, mas é bom. Hoje nós estamos agitados nessa tarde aqui. Seja bem-vinda comigo aqui, viu, Barreiro? Boa tarde. Sônia, vamos lá. Eu vou começar com o Cabo. Hoje, as damas sempre têm prioridade, mas eu não vou pro lado de cá. Fica a vontade. Hoje eu vou pro lado de cá, não é o que eu. Vamos lá. Cabo, como é feito a denúncia da violência contra a mulher? A denúncia tem várias vertentes e elas podem chegar às autoridades por diversos caminhos. Existe a possibilidade de ir direto à delegacia e fazer o registro que já ali estaria denunciando algum fato ocorrido. Pode ser feito também através de denúncia anônima ou pela própria vítima, por estar sofrendo alguma violência e não poder se deslocar, não ter condições em uma situação de cárcere e às vezes tem acesso a um telefone e pode também solicitar diretamente o 190, que é o telefone emergencial da Polícia Militar. Sônia, agora eu já vou pular logo pra você que já vou começar quebrando a ficha. Vamos lá. O que faz com que a mulher não tome nenhuma dessas providências que o Cabo Barreiro acabou de citar? É, geralmente o que nós temos constatado é que existe uma impotência emocional muito grande dessas mulheres, que vão desde os aspectos psicológicos, como o medo, né, o medo de represália, o medo de não se constituir enquanto sujeito depois de uma denúncia, o medo de deixar esses filhos, no caso de um casal com filhos, uma família com filhos, a deriva, o que não acontece, porque essa mulher, ela tem um acompanhamento processual e cíclico diante de toda a denúncia, ainda recai sobre essas situações a mulher acreditar que ela pode sempre remediar e de que as coisas vão mudar. E, na verdade, é o que a gente estava falando antes nos bastidores, os sinais são para serem vistos. Então, quando há um sinal, preste atenção, porque logo em seguida, ou daí um tempo, você pode comprovar realmente, de fato, a violência contra a mulher. Tem algum desses sinais que ele pode ser mais corriqueiro? Geralmente, o agressor é uma pessoa que vai perdendo a linha aos poucos. Vai desenrolando o carretel. Existem os agressores em potencial, que são aqueles que surtam e arrebentam mesmo a coisa de uma vez só, mas geralmente são essas pessoas, esses homens, que vão com determinadas brincadeiras, que de fato não são brincadeiras, que estão revelando ali alguém que tem uma vocação para o exercício de uma agressão. E aí a gente pensa o seguinte, essas pessoas, elas são agressivas no contexto do privado e no social também. Então, a gente estava até comentando, homens que desafiam mulheres no trânsito, geralmente, são bons agressores em casa. Aliás, eu acho que você passou por isso. Exatamente. A polícia estava passando. Estava passando. E eu fui tão feliz. Mas o ojo da guarda é fortíssimo. Então, tem o cabelo louro, tem esse olho, essa lente maravilhosa. Isso é lente, viu, gente? Isso aí é lente, eu tenho que contar para vocês. E ainda dá sorte que foi quase uma agressão no trânsito e a polícia estava chegando. Na hora. Na hora. Delícia isso, né? Baixou a bola rapidinho. Nossa, acho que a bola sumiu, né? Baixou. Por falar nisso, gente, olha só, nós temos um VT que foi preparado, né, sobre esse tema Maranhada Penha. Ô, produção, faz um favor para mim, roda esse vídeo aí, eu preciso assistir. Roda aí. Você sabia que a violência contra a mulher corresponde ao primeiro lugar no ranking de acionamentos de emergência do 190? Pensando nisso, a polícia militar, através de parceria com o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, para prestar em todo o território estadual um atendimento estruturado e especializado aos casos de violência doméstica, acabou de lançar o programa Patrulha Maria da Penha. O programa tem por objetivo preservar vidas. Atuando no enfrentamento contra a violência à mulher, evitando crimes de gênero, reduzindo a reincidência e diminuindo a impunidade dos agressores nos casos de violência doméstica e familiar. Atuar na fiscalização e acompanhamento das medidas protetivas de urgência. Realizar acolhimento e visitas periódicas às vítimas assistidas, de acordo com a necessidade e gravidade de cada caso. Atuando de modo integrado com outros órgãos, como o sistema judiciário e as redes de atendimento à mulher em situação de violência, promovendo grupos de reflexão e rodas de conversas para homens agressores. As patrulhas atuarão de segunda a sábado, das 8 da manhã às 18 horas. A ideia é que os policiais militares sigam o roteiro com os endereços das mulheres que tenham uma medida protetiva a seu favor. Desta maneira, os policiais também poderão ir às residências e transmitir mais segurança às vítimas. É importante ressaltar que o atendimento emergencial continuará sendo feito pelo 190, pela viatura mais próxima ao local da ocorrência. Cada unidade operacional da corporação conta com uma equipe formada e especializada para trabalhar nesse alinhamento. Cada equipe conta obrigatoriamente com uma policial do sexo feminino para garantir a integridade e o cuidado do serviço. Além da viatura caracterizada como uma tarja lilás e com a logomarca do programa, os policiais, já capacitados em ciclo de treinamento, atuarão com o braçal identificado com a logomarca. Um aparelho telefônico ou celular institucional será o contato direto das vítimas com os policiais da patrulha. Cada batalhão contará também com a sala lilás, utilizada para atender as vítimas de agressão que não se sentirem confortáveis em receber a patrulha em suas casas. A responsabilidade por dar fim à cultura de violência contra a mulher é de todos nós. Ligue 190 e denuncie. Tá bom pra você, meu querido. Muito bom isso, né? Eu vi no comentário sobre o vídeo que tem uma equipe feminina. Acha, isso é uma coisa certa, que elas se sentem mais seguras quando elas fazem a denúncia e ali elas encontram uma mulher? Porque a figura masculina, a gente vê muito comentário que elas chegam até uma delegacia onde só há homens e aí ela sempre recebe aquelas críticas ou aqueles comentários sem graças. Você acaba sendo culpada da situação. Com a mulher ela se sente menos culpada? É importantíssimo pra patrulha ter a figura feminina, ter a policial feminina. Tanto que, foi passado ali no vídeo, é de forma impositiva, não é nem opcional. Isso é fundamental pra vítima. Por quê? Normalmente o agressor dela é um homem. Então você tendo a figura feminina pra realizar o atendimento, traz um acolhimento pra aquela mulher que já está numa situação de vulnerabilidade. Talvez dois homens chegando na residência dela possam levar uma imagem ainda não construída na cabeça dela e depois a gente desconstrói durante o atendimento a especialização nossa. Ainda abrindo e fechando um parênteses, um certo preconceito. Sim. É isso? Vamos fazer o seguinte, gente. Olha só, eu vou pra um leve intervalo e eu volto com o Taí para todos aqui na tela da Band. Segura aí, tem mais Maria da Penha aqui, tá? Segura, volto já já. Fui. Foi um intervalo rapidinho e eu volto com um recadinho pra você. Aliás, é o Vicente da Bunfogos que tem um recadinho especial pra você, que anda planejando organizar a sua festa. Produção, Rodo VT. Alô amantes do setor pirotécnico do Brasil. Alô queridos e amantes que gostam dos fogos de artifício. A Bunfogos está aqui para atender a vocês em tudo que vocês gostam e amam a questão dos fogos de artifício. Estamos aqui para atender a vocês nos seus casamentos, aniversários, com orações de famílias e amigos. Temos aqui na nossa empresa os melhores fogos de artifício do Brasil, os fogos Caruaru, os fogos União, para atender a vocês no que vocês precisam. Com técnicos treinados e capacitados para atender a vocês com toda garantia e segurança. A Bunfogos está aqui para atender a todos, em todo o Brasil e em tudo que vocês gostam. Venha para cá, venha para a Bunfogos, venha o atendimento pirotécnico Bunfogos. Tá bom pra você, criatura. E você tem uma segunda opção, que é conferir todos esses produtos de pertinho. Sabe onde fica? Na Rodovia Lúcio Meira, no bairro Boa Vista, na cidade de Barra Mansa. Atente-se para os números, 33-49-9659, ou pelo famoso WhatsApp, que é o 9-98-23-55-60. Aliás, 9-88-23-55-60. Bunfogos Pirotecnia, o fervo acontece aqui na tela da Band. E vamos voltar para a entrevista. Ô Barreiro, você queria fazer uma observação sobre um número que parece que cai diretamente lá no departamento para as mulheres, não é isso? Você havia me perguntado sobre as possibilidades de denúncia, os caminhos que podem ser traçados. Dentre aqueles que eu falei, também temos a Central de Atendimento à Mulher. É um número nacional, onde a mulher tem uma escuta de acolhimento e ela pode fazer a denúncia. Não só a vítima, como qualquer pessoa que tiver notícia dentro da família, um vizinho ou alguém, e queira denunciar de alguma maneira, deve denunciar de alguma maneira, essa mulher em situação de violência. É, nesse caso a gente tem aquele ditado que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Não, não. Nesse caso você pode meter a colher, a concha, até uma panela de pressão lotada, lotada de pedras. Enche a panela de pressão, enche ela de pedra e taca na cabeça do cidadão. Não é isso? É bom passar esse número para as pacientes, né, Sônia? Sim, sim. Chega muitas pessoas lá com um certo milintro de te contar realmente o que está acontecendo com ela, Sônia. Quando essas pessoas chegam ao consultório, elas já chegam com desejo de falar, querendo compartilhar com algum pudor, com algumas reticências, as violências que vem sofrendo ou que sofreu. E aí ela vai exatamente para o consultório psicológico para tentar identificar nela mesma condições emocionais para que ela prossiga a vida ou ela recomece uma vida. Porque é muito comum as pessoas que passam pela violência e a violência contra a mulher acreditarem que ali acabou, que depois daquela porta será tudo muito difícil. Como é aquela ideia persecutória de que aquele homem vai persegui-lo o resto da sua vida? Obviamente que todo cuidado tem que ser tomado, mas ela tem um respaldo. Então chega sim, chegam muitas mulheres com um sofrimento emocional muito grande pós-violência. A medida protetiva hoje, ela efetivamente, ela funciona, Barreira? Funciona. O serviço Patrulha Maria da Penha, Guardiões da Vida, ele é exatamente essa efetividade e a extensão da justiça nas ruas. Fazendo com que a medida protetiva não seja uma mera folha de papel. E tenha na prática esse acolhimento e o acompanhamento dessa vítima, não só em relação à violência, mas todas as necessidades que aquela vítima porventura esteja passando. Como questões de alimentação, os filhos, questões sociais de maneira geral. Nós também fazemos o acompanhamento no decorrer desse atendimento. E o nosso acompanhamento dessa vítima, ele é permanente. Não é um atendimento simplesmente, é enquanto durar a validade da medida protetiva. Temos vítimas acompanhadas há mais de anos já conosco. Perfeito, perfeito. Por sinal, por sinal, nós temos uma nota aqui, gente. Olha só, é uma nota de tentativa de feminicídio. Olha só, no começo do ano, um casal sofreu uma tentativa de feminicídio no bairro de Fátima, na cidade de Barra do Piraí. De acordo com a polícia civil, o alto ainda está foragido, viu? Eu acho que estão até, daqui a pouco vamos colocar a foto dele aí. O Josimar Sinésio da Silva atirou seis vezes contra um casal, Rodolfo de Araújo Silva e Jussara Gomes Ferreira. A motivação da tentativa de homicídio, gente, foi causada pelo quê? Porque o Josimar não aceitava o fim do relacionamento e o autor ainda continua foragido. Então, essa foto aí, se puder jogar de novo, que é para deixar bem registrado a cara desse cretino, quem souber já vai lá e já denuncia logo de uma vez que a gente vai acompanhando aos poucos isso daqui, tá bom? Tem uma outra situação aqui, Sônia. Ué, o que significa o sucesso para você como psicóloga e ajudar essas pessoas a saírem desse âmbito de sofrimento, hein, Sônia? Como é que fica esse ego seu aí? Aliás, um ego, mas é sadio, né? Um orgulho, né? É um orgulho sadio. Que eu acredito que seja o que eles sintam também quando eles conseguem, quando nós conseguimos, em determinadas etapas, fazer com que aquele ser humano que estava coada, aquela mulher, ela consiga acreditar que há uma luz nesse túnel de fato e que ela pode caminhar. É muito triste a gente ver uma pessoa destituída de todos os seus desejos de vida, de todo o seu plano de vida, de toda uma esperança que ela tinha num determinado relacionamento e mais triste ainda é vê-la transformar a sua vida apenas naquilo que aconteceu. E apesar do acontecido ser marcante e trágico muitas das vezes, é necessário acreditar que uma vida não se resume a uma agressão sofrida. E que a vida pode ser bela, muito bela, mesmo tendo essa bagagem nas costas como vítima. Como agressor, eu acredito que, até acredito que um agressor possa se recuperar, possa se transformar, possa ter uma outra oportunidade, mas eu não acredito que isso aconteça sem as sanções que ele deve passar e viver ao longo da trajetória dele como agressor. Acaba sendo, eu vou pegando esse gancho aqui que a Sônia me deixou, sobre as leis. Eu sempre, quando tenho que falar nesses temas, que eles são polêmicos para algumas pessoas, ah, você vai falar sobre a tentativa de suicídio, ah, você vai falar de OCA, você vai falar do vírus, você vai falar de violência contra a mulher, eu tenho que falar. Essa quebra de tabu, eu vou, enquanto eu estiver à frente do programa Até Aí Para Todos, eu vou quebrar esse tabu. Se alguém não gosta de assistir, é fácil, é só trocar o canal. Mas enquanto eu estiver à frente aqui, eu vou colocar, porque eu acho que a população precisa se conscientizar que isso é um fato, dentro do próprio lar, porque não é só no vizinho. É a mesma coisa, né? O gay é bonitinho só no vizinho. Quando cai dentro da família, meu Deus, que sofrimento que eu tenho. É mais ou menos por aí. Essas leis, você acha, o barrilho, que elas precisam ser cada vez mais eficazes, porque tem gente que tem uma situação financeira melhor do que o outro. E aí ele vai e paga a fiança e está na rua solta novamente. Como profissional, como um membro da polícia militar, como que você se sente quando você vê que o cara saiu? E aí ele vai cometer de novo porque a eficácia da lei não foi cumprida. Como é que fica isso para vocês? Tem uma vontade de esganar essa pessoa antes dela sair? Me conta aqui, por favor. Enquanto policial, eu não posso. Mas no íntimo, esses sentimentos são despertados. Porém, falando especificamente... Despertado e tem preciso ser controlado. Sem dúvida alguma, porque senão quem ficará desamparado será a minha família. Exatamente. Mas no que tange à violência contra a mulher, a lei Maria da Penha, ela prevê, inclusive, situações para coibir ou inibir esse tipo de situação. Durante a violência contra a mulher, na delegacia, por exemplo, num descumprimento da medida protetiva, que foi uma inovação trazida à lei em abril de 2018, se eu não me engano, a lei Maria da Penha, que pune esse agressor com pena de um crime autônomo quando ele descumpre essa medida protetiva. E você falou da fiança, que é justamente o que eu quero dizer. A lei não permite. Não permite? Não permite o delegado arbitrar a fiança no descumprimento da medida. E a lei Maria da Penha também traz algumas situações processuais em que essa pena não pode ser convertida simplesmente em multa, ele não pode pagar cestas básicas, ele tem que cumprir outras sanções no decorrer da pena dele e, dentre elas, também, a participação em palestras conosco. Eu realizo aqui em Volta Redonda, aqui em Barra Mansa e em Volta Redonda, uma vez por mês, a palestra com esses agressores, e ela se chama Desconstruindo o Machismo. E a gente consegue reverter muitas situações, evitando a reincidência, porque o primeiro mal já foi causado. Sim, então, quando eu fiz essa pergunta aí, servo para deixar claro para vocês que essa é válida, entendeu? Está preso, está preso e pronto, acabou. Aliás, eu acho que a Maria da Penha e a pensão, né? Pensão alimentícia também, parece que também não tem fiança, tem que pagar. Senão vai ficar lá no Chilindro, vendo o solo a ser quadrado. Ai, que delícia, né? Sabe o que eu acho importante? Pode falar. Repetir esse número que ele falou de novo. Não, repete aí, porque eu vou ter que me intervalar. 1-80. 1-80. Gente, ó, é 1-80. Ligue, faça tudo que tem direito, que a gente vai gostar muito de ver essa cambada de safado atrás da grade, tá bom? Eu vou para mais um intervalo e, infelizmente, eu volto com o último bloco de Itaí Para Todos, aqui na tela da Band. Tem mais Maria da Penha? Lógico que sim. Fui! Foi o intervalo rapidinho, e eu já estou de volta a contar aí para todos aqui na tela da Band. Sônia, o que você tem a dizer para essas mulheres que estão nos assistindo e que estão efetivamente passando por isso em segredo? E aí, o que mais impede, eu acho que é isso, a agressão psicológica. Ela não sabe até onde está a capacidade de efetivamente chegar até o fato da morte. Na verdade, o que você tem para dizer? O que você tem para dizer é que elas acreditem que, de fato, elas são as suas primeiras defensoras. É pela mulher que é vítima da violência que as outras pessoas e a lei fica sabendo que ela está sofrendo uma violência contra ela. E, na verdade, não temer, saber que está contando com profissionais que vão poder ajudá-la, orientá-la, não banalizar atitudes de pequenas violências diárias, chamar atenção para os sinais, chamar alguém que seja da confiança dela, denunciar pelo telefone dito aqui pelo cabo. Isso tudo soma esforços para que a morte não aconteça, porque tudo começa com um pequeno empurrão, com um pequeno tapa que pode parecer insignificante em termos físicos, mas é de uma dimensão psíquica avassaladora. Então, eu digo sempre o seguinte, a mulher pode ser tanto o seu herói como o seu albós. Vamos escolher ser nossos heróis, não é verdade? Sônia, por exemplo, o termo numa rodinha de amigo, onde todo mundo já tomou uma bela cervejinha, e aí começa uma alteração dos neurônios, e aí, sem querer, a mulher participa ali dentro de um assunto. Está rolando um assunto ali que é muito peculiar, o futebol. E ela dá uma opinião e, de repente, o cidadão fala lá, nossa, mas como você é burra. Isso já é uma violência. Isso já é uma violência. Esse burra vai terminar na violência física em algum momento. É inadmissível que esse companheiro, quer dizer, alguém que se propõe a estar junto, nomeie a companheira por esses termos e outros tantos que a gente ouve. E aí vem aquela questão, eu acho que é importantíssimo a sociedade como um todo estar preparada e estar incomodada. E eu gosto muito de uma palavra que se chama estranhamento. É estranho um homem chamar a mulher de burra. Não é verdade? Lógico que sim. É estranho um cara dar um empurrão numa mulher. Dentro de casa ou fora de casa, seja onde for. Então, é um estranhamento. Quando você estranhar, pode ter certeza que você está certo. Está certo. Onde a fumaça tem fogo. Teve fogo. Sempre. 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 Há um índice, não precisa ser preciso. Mas já tem algum índice da diminuição contra a violência da mulher após a implantação desse vídeo que nós assistimos lá na Sociedade Barreira? Então, a estatística, ela movimenta, ela é dinâmica. Esses números já foram apresentados, apresentados em números de casos que nós já atendemos e passam das centenas de milhares ao longo desse tempo todo. Eu não sei o número de cabeça, mas eu posso falar da nossa realidade, não como o Estado inteiro, que hoje a Patrulha Maria da Penha da Polícia Militar do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro, é a única que atua em 100% dos seus municípios. Então, qualquer mulher que estiver nos assistindo, saiba, tem uma patrulha que pode chegar até você. É só acionar o 190, solicitar, se for caso de emergência. É sempre esse número. Se não for, se for para dúvida, é só comparecer ao batalhão mais próximo, pedir para conversar com uma patrulha. E os nossos números, com esse acompanhamento, a principal marca que a gente tem é evitar a reincidência. Nessa palestra em que eu citei, que a gente realiza no fórum, nós tínhamos, antes de iniciá-la, uma reincidência na agressão entre o mesmo casal, aproximadamente em torno de 70% havia de reincidência desses homens. Com o início dessa palestra, fazendo a conscientização e estando na casa da vítima também, atendendo ela, hoje nós temos um número que foi passado pelo Juizado de Violência Doméstica, que a reincidência tende a zero. Quando reincide, são autores que não passaram por nós. Entendi. Ele nunca foi denunciado? Não, ele foi, tem medida protetiva, só que ele não passou pela palestra ou não teve atendimento conosco. Ah, sim, sim, sim. Em média, 2%. Sim, não compareceu. Não compareceu. Não compareceu. E eu quero aproveitar também e mandar um abraço para todos os policiais do 28º Batalhão da cidade de Volta Redondo, que com certeza está nos assistindo, porque eles fizeram os stories antes aqui, que eles estariam aqui no programa, no Taí Para Todos. Eu quero mandar um abraço para vocês e parabenizar vocês por toda essa... Eu tenho notado algumas coisas, você vai andando pela rua, a gente que anda bate muita perna para fazer gravações externas. E eu tenho notado uma certa frequência de muitas viaturas em certos pontos que eram muito críticos na nossa região. Então, eu tenho notado essa segurança. Sim, em Resende também. É, eu quero parabenizar vocês. O que é que é? Nosso programa já está acabando? Hein? Já acabou? Já acabou, gente? Ah, meu pai, que delícia, Sônia. Foi um bate-papo tão gostoso que eu queria ficar mais. Muito obrigado pela sua presença de novo. Estava sumindo da minha tela, volta mais aí. Nós vamos arrumar mais tempo para você vir, ainda mais ser de carro novo, né? Ai, que chique. Barreiro, muito obrigado. A honra foi nossa. Muito obrigado de mexê-la na sua agenda e vir falar comigo aqui sobre esse tema tão importante para a sociedade. É verdade. Beijo, 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 beijo. Beijo, vocês já sabem quem está aí para todos. E amanhã tem mais, às 13 horas e 10 minutos, quarta-feira, eu estou de volta aqui na tela da Band. Beijo no corpo, que a alma agradece. E a qualquer momento, olha, eu posso estar de volta. Fui, beijo. Tchau, tchau.